É o DJ Thiago Mendes no toque do caredão Tinha umas amigas solteiras que hoje tem competição Joga o cabelo pra trás, vem empinando o bundão Quando o grave bater tu bate com a bunda no chão Junto com as amigas preparadas pro combate Vou jogando a minha rapa enquanto o grave bate Pro DJ Thiago Mendes minha bunda vai no chão Se é cansado de quicadinha em cima do caredão Se é cansado de quicadinha, quicadinha, quicadinha Se é cansado de quicadinha, quicadinha, quicadinha Em cima do cimado, em cima do caredão Em cima do cimado, em cima do caredão Olha vou te pegar de jeito que tu vai se amarrar A pegada do raqueiro não tem como comparar Tu vai senta aqui ou senta lá R de novo, envolvente, essa festa eu fico avocado Pra ver as novinha de quatro, descendo e jogando o rock Sexta-feira à noite, todo MK tá embrasado Pra ver as novinha de quatro, descendo e jogando o rock Diretamente, top, tank, tank Já é DJ Thiago Mendes, solta essa p*** Em mim, em mim, tá pesado, pesado Tá pesado Já é DJ Thiago Mendes, solta essa p*** Fai Tchau Tchau